E aí pessoal, espero que esteja tudo ok com vocês e nesse vídeo vou estar mostrando como ativar a opção de leitura automática em voz alta lá dentro do aplicativo Prelivros. Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve aí no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecfone. Bom, vou estar vindo até o aplicativo aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou apertar na minha letrinha de perfil que fica aqui em cima do lado superior direito. Venho até a opção de configurações do Prelivros e logo em seguida procuro aqui dentro pela opção que vai ter de leitura automática em voz alta. Como vocês estão percebendo está desativada essa função e está reativando ela novamente apertando aqui dentro desse quadradozinho. E a partir do momento que esse quadrado estiver azul é porque já foi ativada novamente as configurações de leitura automática dentro do aplicativo Prelivros. Então é uma função bem básica de você estar realizando sem dificuldade alguma. E no mais eu espero ter ajudado e contribuído com mais essa dica aqui dentro do canal e até a próxima família Jotecfone.